E no futebol, a saudade dos torcedores em ver a bola rolar. Hoje completa um mês que os times grandes não entram em campo. Tem ainda a comédia romântica no quadro Pensando em Cinema e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Longas filas foram registradas na Baixada Fluminense e também na Zona Norte do Rio nas agências da Caixa Econômica e da Receita Federal. Isso tudo para receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 concedido pelo governo federal e também para atualizar o CPF. Nesta calçada, centenas de pessoas aguardavam pela abertura da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 concedido pelo governo federal. Já na outra, a fila era para quem precisava atualizar o CPF na Receita Federal. Não consegui falar pela internet nem pelo correio, porque a maioria eles conseguem pelo correio. Aí o correio mandou para aqui. Eu estou desde meia-noite aqui. Na fila, guardas municipais alertavam sobre os cuidados. Sair de casa com a máscara, por favor. As longas filas foram registradas também em outras regiões, como São Cristóvão e bom sucesso na Zona Norte do Rio. Chega aqui, volta amanhã. Enquanto existir amanhã, nós estamos voltando. Em algumas agências da Caixa Econômica Federal, como esta aqui em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, há algumas marcações no chão justamente para que as pessoas não se aglomerem. A gente vê que aqui do outro lado também há marcações para os clientes preferenciais. Ainda assim, o que se vê é que muitas pessoas não respeitam a recomendação de não se aproximarem uma das outras. Na fila, algumas pessoas conversavam em grupos e sem qualquer proteção. Já Jorge, que é camelô, procurou manter a distância. Como não tem acesso à internet, precisou vir pessoalmente. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir também fazer a inscrição por causa do CPF. Que eu acredito que esteja normal, mas chegar aí dentro, a gente pode falar que está cancelado. Aí é dois trabalhos. Segundo a Caixa, apenas para as pessoas que não têm acesso à internet, como Jorge, o registro pode ser feito em agências ou lotéricas. A Caixa reforça ainda para que sejam utilizados apenas os aplicativos oficiais do banco e o site disponível para solicitar o benefício, de modo a evitar mais filas nas agências. E para evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de Ordem Pública fiscalizou o comércio de Campo Grande na Zona Oeste. A Clara Neri está ao vivo e tem as informações. Oi, Clara. Boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente. A Prefeitura do Rio, por meio de ações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, realizou hoje a fiscalização do comércio de Campo Grande na Zona Oeste do Rio. O bairro lidera o número de chamadas do Disque Aglomeração desde o início do serviço, há cerca de duas semanas. Esses serviços têm o objetivo de desenfrear a contaminação do coronavírus através da fiscalização do cumprimento da Decretação Municipal de suspensão dos serviços não essenciais e ambulantes, além das restrições impostas aos serviços essenciais. Até o momento, seis estabelecimentos não essenciais de Campo Grande foram fechados, dentre eles, duas lanchonetes, uma loja de móveis eletrônicos e biscoitos, além de um serviço essencial do bairro, como um hortifrute, foi notificado por expor mercadorias na calçada, impedindo a circulação dos pedestres. Desde o início desse serviço, a COPE registrou o fechamento de 2.592 estabelecimentos. Yasmin. Obrigada, Clara. E aqui no município do Rio, a prefeitura começou hoje a usar um drone falante para ajudar no combate ao coronavírus. E agora, quem traz as informações é a repórter Natasha Franco, que também está ao vivo. Oi, Natasha, boa noite para você. Como funciona isso, hein? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. É mais uma tecnologia a serviço da prefeitura e a serviço do isolamento social. Yasmin, esse drone, ele tem um alto-falante conectado a ele. E aí, quando ele chega a locais onde tem muita aglomeração, ele emite um sinal de alerta. Qual é o sinal de alerta? Vá para casa, há um risco muito grande de vocês estarem em aglomerações e, se precisarem sair, mantenham o distanciamento de 2 metros. É importante dizer que esse drone vai ser usado com base nas denúncias feitas diretamente ao disco e aglomeração, que é a do 1746, a central de atendimento da prefeitura. Ele será enviado para esses locais onde tem muita aglomeração de pessoas para o alerta dessas pessoas e não botarem em risco mais gente da guarda municipal, por exemplo. Além disso, a prefeitura também está usando a tecnologia dos sinais de telefone para saber quantas pessoas estão aderindo ao isolamento social e que medidas precisam tomar para que esse isolamento realmente seja cumprido. Então, é a tecnologia a serviço do isolamento social, Yasmin. E a gente relembra, mais uma vez, quanto é necessário que as pessoas se mantenham em casa para evitar, literalmente, a propagação do coronavírus. A gente tem visto aí aumentos significativos no número de casos e no número de mortes aqui no Rio de Janeiro. Verdade. Obrigada, Natasha. Entre o risco da contaminação e a tarefa de trazer o sustento para casa, é assim que muitos ambulantes estão vivendo nesse período de pandemia. Jéssica tem 24 anos, três filhos e um objetivo. Voltar para casa com dinheiro para, pelo menos, comprar comida para as crianças. Eu comprava alimentação para eles. Com esse dinheiro. Agora está fazendo falta, porque eles estão sem alimento, sem alimentação adequada. No início da pandemia, com medo por ela e pelos filhos, Jéssica ficou em casa e recebeu doações de cestas básicas. Mas agora a situação piorou. Sem aulas e sem merenda, o que ela ganha não é suficiente para alimentar todo mundo. A minha dispensa, olha aqui como está a minha dispensa vazia. A minha geladeira também se encontra vazia. O jeito é voltar para o trabalho nas ruas. Mas eu estou disposta a arriscar tudo pelos meus filhos. Prefiro morrer doente do que meus filhos morrer de fome. A situação da Jéssica é a mesma de milhares de outros brasileiros. Gente que depende do trabalho aqui, nas ruas, para sobreviver. O anúncio do João, que antes disputava com o barulho do tráfego, agora ecoa pela rua vazia. Consegue vender em torno de 10 vassouras por dia. Antes eram 20, mas pelo menos assim, garante a comida dele e da família. Você que trabalha para si próprio, se você passar dois dias, três dias em casa, você já vê a dificuldade, acredito? Amanhã estou de volta. Não pode parar. Aos 64 anos, José faz parte do grupo de risco do coronavírus. Mas ele também não pode parar. Só que teve que se adaptar. José ganhava vida cantando em boates e restaurantes. Agora sobrevive vendendo balas em frente à estação de metrô no centro do Rio. Quando eu saio daqui, eu passo lá no botiquinho, eu compro uma quentinha por 12 reais, levo para casa, ali eu almoço e janto ao mesmo tempo. E cerca de um mês depois que as escolas de todo o Brasil tiveram as portas fechadas por conta da pandemia do coronavírus, muitas famílias ainda não receberam o auxílio merenda para ajudar na alimentação dos filhos. Se a vida antes da quarentena já era difícil para a Janaína, agora a situação piorou. Com oito filhos para alimentar, a família depende da merenda nas escolas. Mas com os colégios fechados há um mês, e como ela e o marido são autônomos, estão preocupados com o isolamento social. Eles estão o tempo todo com fome. Toda hora eles estão pedindo alguma coisa e nem sempre tem. Logo que as aulas foram suspensas, a Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a abrir as escolas só para servir almoço. Mas a medida foi vetada pela Justiça para evitar aglomerações. A solução encontrada foi a distribuição de cartões com créditos de 100 reais às famílias de alunos carentes. Mas até o início da semana, só cerca de 2 mil tinham sido entregues. A promessa é chegar a 140 mil até o fim do mês. Os responsáveis pelos alunos atendidos por programas sociais do governo devem pegar os cartões nas escolas. O dinheiro da merenda é repassado aos estados e municípios pelo governo federal. E muitos deles decidiram entregar essa verba diretamente às famílias mais necessitadas. Já a Secretaria Estadual de Educação do Rio anunciou um aplicativo de celular para fazer o pagamento. Só que o programa ainda não está pronto. E mesmo sendo só para as famílias beneficiadas por programas sociais, é necessário fazer um outro cadastro. O aplicativo poderá ser usado em mercados conveniados. Só que os locais ainda não foram divulgados. Eliane, que é mãe solteira de oito filhos, está desempregada. E o agravante para ela é que a ajuda da Prefeitura e do Estado é de um vale por família. Esse mês que a gente está agora, eu recebi uma doação. Ele levou uma cesta básica para mim. Os outros meses que passou, minha filha estava trabalhando. Ela sempre sustentou a casa, porque eu não consigo trabalhar por causa das crianças. E agora, vamos ver daqui para frente como é que vai ser, né? E o Centro de Pesquisas da Petrobras ganhou um aliado no combate ao coronavírus. Uma câmera de infravermelho foi adaptada para detectar a temperatura corporal. A ideia é identificar aqueles que possam estar com estado febril, acima dos 37,8 graus. Esse é um dos sintomas da Covid-19. São necessários apenas três segundinhos na frente da câmera para ela fazer a leitura da temperatura corporal. Vou fazer o teste agora. A minha temperatura deu ali entre 35,5 e 36 graus. Mas se alguém parasse aqui com a temperatura acima dos 37 graus, deveria ficar do lado de fora e aguardar a equipe médica. Antes de passar por tudo isso, o funcionário precisa responder a um questionário sobre as condições físicas e se teve contato com algum suspeito de infecção pelo coronavírus. A câmera de controle infravermelho era usada pela Petrobras na inspeção de equipamentos. Ela estava ajustada para captar temperaturas altíssimas, acima de 500 graus. Por isso, ainda é testada para analisar corretamente o corpo humano. A ferramenta, no entanto, não é capaz de identificar aquelas pessoas que, mesmo sem sintomas, estão contaminadas. Por isso, as medidas de higienização precisam ser levadas a sério. Para as empresas, especificamente, a gente precisa ter uma limpeza do ambiente com uma frequência muito maior do que a gente tinha. Então, manter num escritório, por exemplo, manter as mesas afastadas, um metro e meio, dois metros, limpar computadores, mouse, maçanetas, corrimão. A Petrobras, como você está falando, ela já tinha essa máquina, então ela não está gastando dinheiro com isso. Mas uma empresa que não tenha essa máquina e resolva comprar, eu acho que a verba pode, com certeza, ser destinada a outras coisas que são mais eficazes. E por conta da pandemia, as praias do Rio nunca estiveram tão vazias como nesse período de isolamento social e de proibições. Finalmente, a natureza ganhou uma trégua da população. Se o isolamento proporciona imagens como essa, ele também é responsável por encontros como esse. Tartarugas verdes, que estão no ranking das espécies ameaçadas de extinção na Baía de Guanabara, aparecem para alegrar o dia de quem ainda pode circular pelo entorno do aterro do Flamengo. O que está acontecendo no interior da Baía é essa combinação de dois fenômenos naturais, a maré de Cisígia e a hidrodinâmica da Baía de Guanabara, juntamente com essa redução intensa do tráfego de navios, que são estimados cerca de 10 mil. Mas o lixo flutuante que traz tantos riscos para a vida marinha, ainda está ali nos lembrando do impacto que a ação do homem tem no meio ambiente. E não é só na água que a natureza surpreende. Dá só uma olhada na quantidade de maritacas ali no entorno. Mas o impacto positivo do isolamento social na natureza também tem suas exceções. E aqui, no canal que faz a ligação entre as lagoas da Barra da Tijuca na Zona Oeste com o mar, a gente consegue perceber isso nitidamente. Enquanto o mar se recupera, respira aliviado, por conta da redução no número de pessoas, as lagoas sofrem ainda mais por conta do aumento do despejo irregular de esgoto. E isso tem a ver diretamente com a falta de investimento público. Sem saneamento básico, o despejo continua, mesmo com isolamento, já que as pessoas estão dentro de casa. Com isso, a imagem ainda é de uma lagoa agonizando. Enquanto de um lado a natureza tenta se recuperar, do outro nos faz refletir sobre o que precisamos fazer quando tudo voltar ao normal. Nós estamos vendo que em poucos dias de quarentena, uma regeneração do meio ambiente, essa resiliência que a natureza nos apresenta. E a seguir tem futebol. Hoje completam um mês que Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense não entram em campo. Torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense estão com saudade de ver a bola rolar. É que hoje, dia 15, completam um mês que os times considerados de maior investimento paralisaram as atividades no Campeonato Carioca. Há um mês o cenário mudou, as portas dos estádios se fecharam, as arquibancadas ficaram em silêncio, o gramado vazio e a bola parou de rolar. Durante esse período as atenções se voltaram para a saúde, informações sobre o coronavírus dominam os noticiários e o torcedor precisou deixar a paixão de lado. Mas e você, lembra qual era a situação do seu time naquela época? O Vasco tinha apenas dois pontos somados na Taça Rio. O Cruz Maltino precisaria vencer as próximas duas partidas e torcer para um tropeço do Madureira para avançar na competição. De lá para cá, a novidade é que a diretoria trocou o treinador. Abel Braga saiu e Ramon Menezes assumiu o comando da equipe. O que tem que fazer é perseverar, continuar com muita fé que as coisas vão voltar ao normal. Já o Botafogo também vivia dias difíceis. Na quarta posição do Grupo A da Taça Rio, a esperança do torcedor está em Ronda, que só jogou uma vez na temporada e fez a estreia justamente no fim de semana que o futebol parou. O tricolor brigava pelo título do Cariocão e mantinha a melhor campanha geral da competição com 24 pontos somados. Se o torneio terminasse agora, o Fluminense seria um dos finalistas. Na Taça Rio, o time das Laranjeiras era líder do Grupo B e estava a um passo da semifinal. Porque quanto mais rápido a gente se conscientizar, mais rápido também as coisas vão se resolver e tudo vai voltar ao normal. O principal adversário tricolor é justamente o arquirrival Flamengo. O rubro-negro vinha repetindo o bom futebol e liderava o Grupo A com nove pontos. Agora, com certeza, cara, a expectativa é muito grande de poder retornar. É o que nós amamos fazer, faz parte da nossa vida, do dia a dia. O Cariocão não tem data para recomeçar. E o retorno com portões fechados não está descartado. Sendo assim, as próximas páginas dessa história continuam em branco. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias com a Desirrebrante da Somar Meteorologia. Olá Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Ainda temos uma frente fria na altura do sudeste do Brasil. O sistema é o responsável pelo tempo mais dublado, pela chuva e também pelo friozinho. Nos próximos dias, o sistema se afasta, inclusive a chuva deve diminuir bastante no Rio de Janeiro. A temperatura fica um pouquinho mais baixa e o mar deve ficar mais agitado, porque estão previstas rajadas de vento em torno de 50 a 60 km por hora, desde a costa do sul do Brasil até a região sudeste do país. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro ainda deve chover na quinta-feira, que vai seguir com uma grande variação de nebulosidade. O dia vai começar com 20 graus e à tarde a máxima ainda chega aos 28 graus. Na sexta-feira a chuva diminui, mas o que deve diminuir também são as temperaturas, por causa da entrada do ar mais frio. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima vai ficar em torno dos 26 graus. O fim de semana promete tempo aberto, mas ainda com temperaturas amenas no Rio de Janeiro, mínimas em torno dos 17 e máximas na casa dos 26 a 27 graus. E morreu nesta tarde vítima de uma parada cardíaca o escritor Rubem Fonseca, aos 94 anos. A Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi Natasha, boa noite para você. Boa noite mais uma vez, Yasmin. Rubem Fonseca se despediu de todo o seu público um mês antes de completar 95 anos. Ele, que estava internado nesse hospital particular aqui na zona sul do Rio de Janeiro, acabou sofrendo um infarto nesta quarta-feira e não resistiu. José Rubem Fonseca nasceu em 1925 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas foi aqui no Rio de Janeiro que suas histórias cresceram e ganharam forma. Suas obras muito características, de acordo com os escritores, ele tinha um estilo muito próprio, misturava um pouco de violência, um pouco de erotismo em seus livros, livros de ficção que tinham pitadas de realidade. Agosto é um dos mais conhecidos quanto à história do suicídio de Getúlio Vargas no Palácio do Catete. Entre tantas outras obras, foram mais de 30, entre crônicas, romances e também livros. É importante dizer que Rubem Fonseca ganhou em 2003, Yasmin, um dos prêmios mais importantes da literatura, que é o prêmio Camões. Ou seja, vai fazer muita falta para a nossa literatura brasileira. Rubem Fonseca se despede de nós nesta quarta-feira, Yasmin. Certo, obrigada, Natasha. Fica então a saudade. E a seguir, tem comédia romântica no nosso quadro Pensando em Cinema. E hoje tem comédia romântica no nosso quadro Pensando em Cinema. Mário Abad fala sobre o filme Dormindo com Outras Pessoas. Olá, amigo Cinef, tudo bem? A dica de hoje para você curtir no seu sofá é Dormindo com Outras Pessoas, uma comédia romântica pouco divulgada no Brasil. Na trama, Jake Langley, na época que faziam faculdade, perderam a virgindade um com o outro. Dois anos depois, eles se reencontram em Nova York e percebem que se tornaram infiéis compulsivos em seus relacionamentos. Ligados para essa característica, eles decidem manter apenas uma amizade platônica para ajudar um ao outro na tentativa de conseguir relacionamentos românticos saudáveis. Dormindo com Outras Pessoas, tem uma boa mistura de romance com acidez e lembra o cultuado Her and Sally, feito um para o outro. Além divertido, Dormindo com Outras Pessoas dá uns bons conselhos para quem está pensando em embarcar no namoro. E lembrando, em tempos coronavírus, prepare a pipoca porque o cinema agora é no sofá de casa. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia. E você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá! Tchau! Tchau!